Olá meninos, olá meninos, mais um videozinho do Tio Lima de CBI, é nóis, tá louco meu, que calor é? Estamos aí quentos ele, o jovem grafanhoto Dois motoboys, andam do lado do outro, vambora motoboy Motoboy não entendeu nada, vai escutar alguma coisa motoboy Ai que lindo maluco da porra Ei, já foi meu tempo de bater caixinha, hoje eu bato mochila Vou falar pra você ter bolso aqui, vai tomar no cu Qualquer R$60,00 tá rolando uma corridinha Tio Lima é malucão pra caralho, só que não, tio Lima não é maluco, tio Lima é consciente Temos que ser conscientes para não causar acidation Temos que ser conscientes para não causar acidation Eu vou fazer uma brincadeira, melhor ficar quieto, se não a moça fecha o vidro É engraçado dizer que a mulher gostou né, o que eu lembro de ser né, os magrinhas Os magrinhas gostam né Ainda não, não é assim, nada Há de cenar, tchau, tchau Tchau, tchau A gente vai fazer um milho pra tirar a cabeça. A gente vai até na furtiva, viu? A gente vai até na furtiva, viu? A gente vai fazer um milho pra tirar a cabeça. A porta não fecha? Não. Tá aberta? Não, é bicha! Olha o jeito que o Zé Roelinha fica, velho. O que? Evoque! Ah, tem um óculos da Evoque! Ah, quase chupando o volante. Comedor de unha ainda, olha as unhas, tudo ruído ainda. Mãe, é porro pitiu! Cara de mal ainda! Tô achando... Tô só no cu ainda! Tô só no cu ainda! Quer ver que o idiota vai fazer alguma coisa, imbecil? Colocar uma bananinha na cara dele. Tô só no publicar o ônibus e sua mãe vai fazer uma bananinha em cheira. Que legal, né? Tô com aaire-se. Vamo, né? Vamo, né? Vamo, né? Vamo, né? Bele, ó. Vamo! Vamo, né? Vamo, né? Vamo! Vamo, né? Não é que eu peguei uma onda verde aqui, velho? Que tesão! Olha o tamanho do pandê na moeda, velho! É tomar no cu! E o corno olhou! Ah, velho! Sabe quando eu deixo a memória de uma roupa dessa? Nunca! RONÉ! Top pra caralho! Região do Almoire, corça branco? Corça branco? O céu tá branco! Puta que pai! Eu não copiei a placa! Tchau! 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 Tchau!